E aí, abertureiros, bem rapidinho pra vocês aqui, ó Que acabou de dar uma aberturinha, a segunda tentativa nossa Que planejou o cão, ó E aí E aí O grande problema dos nossos motorzinhos a aro A gente não mexe, não mexe, não mexe Porque sabe que quando vai mexendo, vai aprendendo e vai encontrando mais coisa, tá ligado? A gente não mexe, tá ligado? A gente não mexe, tá ligado? E aí 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 Quanto é que tu acha que vai sair isso aí, a brincadeira pra gente arrumar e tal, conseguir as peças e tudo mais aqui? Ele falou assim, na casa de 15 mil dólares, gente. 15 mil dólares, gente. Tudo tem que vim de fora. Eles não retificam aqui, eles só pão uma peça nova. Ou peça usada, eles compram uma coisa, por exemplo, se você quiser, acho que eu vendei a Maria aqui, ele compra a Maria de mim, sabe? Mais ou menos. Isso não vai acontecer, relaxa. É. E pode ser o público. Aí a gente, beleza, tá? Em resumo, agora esse é o maior problema, o maior pepino que a gente já teve até a história. Mas uma hora ia acontecer. Não tem problema, a gente tava tentando fazer o tiro até o México. E agora a gente tem duas opções. Na verdade é calma. Isso que eu ia dizer, antes de tu falar isso, a gente tá de cabeça quente. Mas tipo, de primeiro momento a gente tem duas opções na cabeça. É, duas ideias. A gente ainda tem que refletir sobre isso. Uma, opção uma. É o tiro direto. A gente dá um tiro daqui, são 2.800 quilômetros. 3.380. 3.500 quilômetros. Vamos arredondar então pra gente rodar. Daqui de um tiro reto até a cidade de México, até a gente entrar no México pra conseguir uma mecânica. Porque lá é mais ou menos uma mecânica mais no Brasil, assim. Então a gente consegue reconstituir um bloco, reconstituir uma camisa de negócio. Que aqui é mais complicado, que eles só trocam a peça, né, digamos assim. Então fica por isso que também o orçamento vai muito mais caro. E aí a gente refazer esse motor lá. O detalhe é, a Maria vai chegar até lá agora. A gente vai pelo menos aqui, a gente já corrige a parte ali do cabeçote que tá com problema, né. A gente acredita que isso... É, então daí a gente vai tá com os quatro cilindros rodando e tudo mais. Então vamos pianinho de novo até lá o negócio e às vezes fazemos isso. Aqui é chão, né? É chão, é 4.000 quilômetros. E a opção B é a gente simplesmente pegar a Maria daqui. A gente tá na cidade do Panamá. Volta até lá, cola, onde é que a gente fez tudo. Faz os trâmites e despacha o carro pro Uruguai lá ou pra... Pra Buenos Aires, que a galera fala que é mais barato lá, por exemplo, pra gente fazer esses trâmites menos burocráticos. Despacha a Maria pra lá, manda pra lá e daí de lá a gente volta pro Brasil, vende a Maricota também. E daí é tudo mais, tudo bem que se a gente voltar pra lá também uns 3.000 km até chegar em casa, né, a gente tem que mandar pro Porto de Itajaí, não sei como. Ah, e o custo desse mundo vai aumentar. Tem que aumentar, é. É, mas também, digamos assim, mas é que, digamos assim, o combustível pra gente chegar até lá ou mandar pra lá pro negócio vai ser, ah, não pensa que vai ser muito diferente também, assim, as coisas. E assim, chegando no México, também tem que ver quanto de lá realmente... Não é o mesmo motor que tem no México. Não, é tudo diferente. Você fala, às vezes o cilindro é um pouco diferente, as coisas são um pouco diferentes. Olha lá, muita adaptação. É adaptação, mas eu não sei refazer o motor lá, entendeu? O problema desse é refazer o motor lá no México. Eu tava vendo aqui, a gente tem 3.500 km nos outros até o México. E considerando o 300 km nos últimos dias, são 12 dias, tipo, se a gente inventa de fazer isso em uns 15 dias, em bons retardados, em uns malucos, vamos dizer assim, a gente chega no México. Isso contando que a gente vai atravessar um monte de fronteira, fazer um monte de coisa. E é delicado, é delicado. Porque às vezes a gente simplesmente volta pro Brasil, fica na casa dos pais, compra uma van nova, alguma coisa nesse sentido, que a gente tinha uma pretensão de trocar e tudo mais, mas de jeito nenhum agora, não era agora. A Maria era pra gente chegar até uma lasca com ela. Esse era o objetivo. Não sei exatamente com vocês sobre isso, mas tipo, na nossa cabeça, por hora, a nossa ideia sempre foi. Terminar o continente americano com a Maria e aí, se Deus quiser, nosso trabalho vai acontecendo, porque a gente já acredita que consegue fazer isso nesse momento, trocar, evoluir. Ir pra uma vanzinha, ir pro carro um pouquinho mais confortável e mais universal, vamos dizer assim. ver, então esses eram os planos iniciais na nossa cabeça, que a gente nunca compartilhou, porque a gente também nunca tinha certeza disso. mas, era o que a gente nunca sonhava pra Maria, ir com ela até o Alasca. E depois que a gente continuava a volta um pouco, o outro veio mais... é um momento difícil, um momento que a gente não sabe exatamente o que fazer. Claro que a gente ainda não conseguiu nem pensar direito, isso aconteceu aqui em questão de meia hora. O cara abriu o motor em duas horas, em uma hora, e falou, ó, é isso. O motor está sentado aqui, o motor está desgastado, você não sabe o que fazer ainda. O cabeçote ali, as coisas a gente vai botar, mas se a gente vai... a gente não arrumar o motor aqui de jeito nenhum, não tem jeito de gastar 15 mil dólares aqui. Até por 15, hoje o dólar está 4... 4,50, né? 4,50, 4,60, 15 mil, 15 mil vezes 4,50, vamos arredondar, são 67, 68 mil reais. É 70 mil reais, 70 mil reais, mais a gente tendo que ficar aqui esperando as peças chegarem, porque a gente vai ter que importar as peças esperadas, não tem, é impossível. É tipo, fora de cogitação. Não, fora de cogitação. Aí, rapaziada, aí está o bloquinho da Nossa Maria. Tem uma limpeza de tudo, terminando ali as coisas. As peças aqui, ó, aqui estão os cabeçotes, estão soltados para fora. Aquele ali dá para ver que está afundado, ó, está vendo? Para dentro. É o problema, isso aqui, estou até vendo. Eles são um pouquinho mais soltados, eles estão afundados para dentro. Eu tenho um jogo de juntas que a gente vai trocar. Aí, uma coisa que a gente aprendeu, a gente deve conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso, é que mesmo sendo os motores a área, eles foram vendidos de diferentes diâmetros em cada lugar. Então, o motor mexicano não é o mesmo que o nosso, o motor mexicano dos Estados Unidos também não é o mesmo, lá, lá, lá. Então, são medidas milimétricas diferentes aqui, então a gente vai ter que trocar esses dois aqui, vai ter que trocar as camisas, vai ter que trocar os pistões, tudo só aqui. Só que eu consegui conversar aqui com o Samuel, ele me ajudou também, e a gente vai fazer então a troca aqui, e tudo isso com preço bacana. Bacana não, né? 4 mil reais também. Esse é o preço bacana, pra um serviço aqui, de dois dias, e é isso, e por enquanto é isso. Tchau, tchau.